Pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, vou mostrar pra vocês o nosso padrão de qualidade da nossa própria marca. É uma mala de polipropileno, cadeado TSA nos três tamanhos, que é grande, média e pequena, rodinhas duplas 360, é a mala toda ribitada. Olha o carrinho dela, todo em alumínio reforçado. Eu vou mostrar o melhor pra vocês, o padrão de resistência dela. Essa que é uma mala que vai ser despachada, que é uma média de 23kg. Eu tenho 83kg, olha o padrão dela. A vantagem de ter uma mala de polipropileno é que ela volta. É totalmente diferente dos outros materiais, pessoal, não perca tempo, arrasta pra cima.